Você roubou o meu pudizinho na janela! Você é pior, porque você era minha amiga! Você é penebrosa! Nossa, eu nunca mais quero ver a sua cara na minha cara! Você me botou na minha alva! Nunca mais quero ver a sua cara! Ninguém te quer aqui! Vem comigo, eu esqueço isso! Vai, eu vou embora também! Ladra de pudim! Tchau! Eu não roubei pudim! Bem melhor, vou lá fazer mais pudim! Fui expulsa, e agora? Vamos lá! Camigou, o que você está fazendo na água? Uai, o meu habitat natural é a água! O que você acha? Olha, é que você é um doce! Água não pode te diluir nem nada! Ah, pai, deixa eu sair daqui então! Peraí, o que foi, pô, amiga? O que você está aí toda tristinha, chorandinha? O que deu, hein? O que deu? É que o pessoal do circo está com raiva de mim! Uai, por que estão com raiva de você? O que aconteceu? Ah, o King acha que eu comi o pudim dele! E a Agatha está com raiva porque eu larguei ela naquela vez que você não existia ainda! Ah, tu me contou a história! O seu Jax, ele apoia qualquer coisa que é treta! É, esse aí, esse aí, olha, é o pior amigo que tem! Mas você não pode deixar ele ficar te maltratando, pô, menino! Você tem que se impor, entendeu? Ele não pode pisar nessa tua cabecinha aqui, não! Você tem que falar, eu sou a mió, eu sou a pô, menino! E aqui, pra vocês, ó! Eu não sou assim, amigo! Eu sou só pô, menino, sabe? Não, você tem que aprender a ser assim, ó! Eu vou te mostrar, eu tenho uma ideia, ó! A gente pode trocar de corpos, aí eu vou ser você e você vai ser eu! Aí você me acompanha e eu vou mostrar como é que se fala com esse povo aí que tá te maltratando! Trocar de corpos, você não vai me devorar, não, né? Ah, é claro que não, mochila! Se eu vou virar você, você queria me devorar, daí! Ah, faz sentido! Mas como a gente faz isso? É, é muito simples da gente trocar de corpos, pô, menino! É só a gente aqui, ó, pedir pro editor! Você, ô, editor, bom! Bota o efeito aí na tela e a gente vai trocar de corpo, beleza? Dá pra fazer isso? É, claro que dá! O editor pode fazer tudo, né? Ah, o quê, então? Olha só, você vai ver, a magia vai acontecer agora, ó! Três, dois, um e... Olá, oi! Não! Ei, ô, 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 editor, você botou o efeito errado, eu fiquei minúsculo aqui! Pô, menino! O que que tá assunto tão grande? Doni, Guga, adê você? Eu tô aqui embaixo, ó! Não! Não pise bem! Doni, Guguzinho? Por que você tá tão pequenininho? O editor botou o efeito errado em nós, pô, menino! Agora eu tô falando com a voz toda fininha também! Esquisito! Ah, mas eu tenho certeza que ele vai reverter isso daí, pô Você tem certeza disso? Eu confio nele, eu confio nele Ah, tá bom então Ah, eu gostei dessa ideia Na próxima a gente vai te fazer isso aí, então Guarda o efeito aí, editor Ó, agora ele vai voltar pra nós voltar ao normal aí, ó Preparada? Tô sim Então vai, ó, 3, 2, 1 e... Aí, ó Agora eu tô, voltei o meu tamanho normal Valeu, editor Mas, ó, não é isso que a gente quer ainda, tá bom? A gente quer trocar de corpo Fala um jeitinho com ele pra ver se dessa vez dá certo Ah, pode ser É, tu oferece um doce, sei lá Uma Coca-Cola Por favor, editor Manda um pix aí, entendeu? Não, pix não, né? Não, eu não? Oferece uma Coca Ah, coquinha e uma coxinha Fechou, então Agora vai Preparada? Ó, 3, 2, 1 e... Pá! Ó, aí, ó, agora sim, ó Caraca Ó, tu é baixinha aí, pô, meni E você é esquisito Eu tô sentindo que tudo é meu gosto Grudente É, mas tu se acostuma rapidinho Só cuidado pra não ficar no calor Senão você vai derreter Ah Alguma coisa que eu tenho que saber aqui pra me precaver com teu corpo? Olha, às vezes eu vomito do nada quando eu fico nervosa O meu olho fica dilatando e diminuindo Ai, que nojo Por que você fez isso? Ó, isso aqui queima a garganta, não sei Eu fiquei nervoso com a notícia Ah, é normal Esse lá Eu sou tão bonito, nossa senhora Bonito? É, ó como assim o chapéu não sai Mas ficou bem meu, amigo Ó, mas o meu chapéuzinho sai Ó, cuidado, eu cuido bem desse chapéu aí, entendeu? Ele é muito precioso pra mim É, mas não morde Ele é precioso Aí, ó, pô, menino Agora eu vou mostrar pra você Como é que a gente vai lidar com esses fanfarrão Que tão aí, ó De debochando, entendeu? Eu posso ser pequenininho Tá bom Mas sou valente Tá preparada? Eu não sou, não Ai, eu acho que eu tô, sim Eu não tô acostumando com essas expressões, não Que você tem Ó, pô, menino O Jack já tá ali, ó O que foi que ele fez pra você, hein? Pra mim, no caso, né? Ele foi muito cruel comigo Ele não fez só uma coisa Ele ficou me chamando de cabeçuda De baixinha De rebaixada De rodapé Tudo isso Um monte de coisa assim Deixa comigo A gente vai dar um jeito nele Vamos lá, vamos lá, vem comigo Só não vai se machucar Ele é meio cruel Eu vou machucar tua mão Dando um soco nele Não faz isso com a minha mão Vai doer, tá? Como é que eu finjo ser o Gamigou pra ele? Eu vou ficar quieta? É, não fala nada não Deixa comigo Tá, vou ficar com cara de paisagem Ah, se não é a dupla dinâmica O rebaixado É a balinha de 99 E, pô, menino É, o Gamigou destruiu Uma balinha de menta Aqui pra pô, menino Ela tá meio rouca Deixa o Gamigou em paz, entendeu? Ele é meu melhor amigo E olha só Você fica me chamando De cabeçuda toda hora Mas você que é um palitinho roxo aí Coelho fedido E baforento, entendeu? Mas eu não chamo só de cabeçuda Tem pintura de rodapé Tem carcereira de gaiola Tem várias coisas Eu não ligo Eu não ligo Chama do que quiser Eu não ligo Porque, graças a Deus Eu não sou feio igual você Com esses dentes podres aí, entendeu? Só porque isso não me afeta, né, pô Se você é rebaixada pra mim Já é a melhor coisa que você Sai, sou imunda Tem um brinde pra você aqui ainda Aqui, ó Espera, espera, espera Isso é pra você aprender Coi, coi, coi Coi, coi Ai, ai, ai Caí, a pô me me bateu Caí, caí Olha aqui A pô me tá me batendo Ó, chorandinho Saiu chorando Ah, falei que ia funcionar Parecia até um cachorro Que teve a pata pisada Ou sei lá É verdade Caí, caí, caí Ô, vai me deixar aqui, mano Toca aqui Ah Aê Nossa, mas tão pequenininha Mas, amigo Por que você bateu nele? Isso pode sobrar pra mim Achei que você tava brincando Não, é claro que não Eu vou mostrar pra eles Nunca mais mexerem com você, entendeu? Confia em mim Vai dar certo Ai, ô, pô, menino Vamos lá na Agatha agora, ó Que foi que ela te falou, hein? Ela tava chateada comigo Por ter escapado sem ela Quando um abstraído lá Veio atrás da gente Mas é porque se eu tocava nele Eu ficava abstraído também É, claro Eu também ia abandonar ela Oxe, faz nem sentido Eu pedi desculpa Mas ela me levou pro coração E tem mais uma coisa também Eu acho que ela tá com um pouquinho De ciúmes do Jax Porque ele tá Prontando muito mais comigo Do que com ela Ah Então ela gosta do Jax É bom saber Que eu já mato dois coelhos numa só Dois coelhos Interessante Tch, boquinha calada, tá? Tch, faz silêncio Deixa comigo Ô, 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 ô Boneca Eu, o que que deu, hein? O que que você tá chateadinha comigo? Você me abandonou E você ainda pergunta Por que que eu tô chateada? E por que que você tá com essa voz fumante? Eu peguei sereno É porque Você acha o quê? Que o, né, ô Gamigul Concorda? A menina tá lá sendo doida Abstraída Ela acha o quê? Que eu vou ficar pra ajudar ela E ser abstraída também? Eu tinha acabado de chegar no circo Você queria o quê, ô, sua doida? Mas eu te ajudei Como é que você ousa Não me ajuda de volta? Ousando Não merecia, entendeu? Nem te conhecia, pô Acho que eu vou me arriscar minha vidinha Não, eu sei que tem mais coisa, hein? Eu tô chateada O porquê? O que que tem mais é desse teu coração? Eu sei que você tava chateada comigo Por mais outra coisa, hein? Não, isso eu não vou falar, não Fala, 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 fala tudo Você sai roubando a atenção de todo mundo agora Só porque você é baixinha Tô roubando a atenção de quem? Não tô roubando a atenção de ninguém Tá roubando a atenção do Jax Ah, você tá querendo o Jax Não, desculpa Eu não queria Não, não é bem isso Atrapalhar o casalzinho aí, entendeu? O Jax é todo seu Não, não era bem por isso Vocês se merecem Duas criaturas feias, entendeu? E tomara que você seja abstraída Pena que você não morreu É, Gamigo Pô, melhor, acho que eu exagerei um pouquinho nessa daí, né? É, você pegou um pouco pesado com ela Não, desculpa Não foi tão legal Na próxima eu vou fazer certinho, tá? Relaxa É, tudo bem então Mas ela agora vai ficar chateada comigo Ah, me perdoa, pô Eu não queria que isso acontecesse Eu só quero te proteger, entendeu? Eu vou pegar mais leve Peço perdão O próximo era o Kinger, né? O que ele fez contigo, então? Ele está me acusando de roubar o pudim dele Hum, mas pudim é gostoso Tu roubou o pudim dele? Não, foi o Jax que roubou o pudim dele Ele sempre rouba as comidas dos outros É sempre o Jax, né? Incrível Vamos lá pegar o Jax Eu tô bem, mas pega leve dessa vez Não, pode deixar ainda Mas ele é velho, né? Vai que ele surta, infarta É, ele pode ser abstraído do nada aqui Opa, pô O que vocês estão fazendo aqui com essa lagartixa aí? É, a gente tá aqui pra falar uma coisa pra você, né? Isso aí, Gamigu É, estamos aqui pra falar uma coisa com você O Gamigu me deu coragem pra vir falar com você Que não sou eu que tô roubando o teu pudim não, tá bom? É o Jax Ah, mas é impossível que eu seja o Jax Que ele é meu melhor amigo Nunca queria fazer isso comigo Eu duvido É você sim Sua ladra Ó, não sou eu não, ó Eu vou provar pra você É só você ir lá e vir nas câmeras, tá bom? Tem câmera aqui, Gamigu? Eu não sei se tem Mas é só pro velho achar que é verdade, entendeu? Ah, entendi Ah, isso aqui virou BBB agora, né? Não, então tá bom Vou lá olhar Mas se for você Saiba que eu vou pegar minha escopeta E vou acabar com a sua vida Não faz isso com ela É, não faz isso aí comigo não Por favor, King Saiba que eu gosto tanto de você Mas o Gamigu Ele falou que ele tem uma ideia muito boa Lá no Reino Doce tem muito pudim, né, Gamigu? É, lá tem muito pudim Não tem mais nenhum de guardar Ah, lá, viu? Você poderia ir lá É, o Kinger E se esbaldar de pudim O que você acha? Rapaz, mas eu adorei essa ideia Por que não me falaram antes? Muito obrigado, viu, senhor lagartixa? Vou lá pegar uns pudimzinhos, então Ah, de nada É, ali é o Kinger Eu fiz um bom Gamigu Eu fiz, né? Ah, eu gostei, viu? E aí, ó, viu? Gostou dessa solução? Não foi Não recorri à violência É verdade Mas agora eu tô até com dó Da Agatha e o Jax Você foi tão tranquilo com ele Ah, quem sabe Depois a gente pode resolver isso daí Mas, ó, eu acho que Os teus problemas por agora Se acabaram, né? O que você acha? Tem mais algum problema Pra eu resolver pra você? Não, você volta amanhã Que até amanhã Já vai ter mais cinco, então Não, eu Sempre que você precisar É só me chamar, entendeu? A gente só precisa trocar de corpos Agora de novo, então Porque Tô me sentindo estranho já Tudo bem, então Então agora É só a gente pedir ali pro editor Voltar a gente dos corpos aqui Aí fica tudo certo aí, entendeu? Tudo bem, então, Gamigu Espero que dê tudo certo dessa vez Eu não fique gigante Tenho certeza que vai dar certo Ele vai ajudar a gente Cai, cai, cai Tá ali, tá ali ele Só foi a Pomme Foi a Pomme que me deu Mostra a cor na minhas costelas ali, ó E eu tenho certeza Que foi o meu influência do Gamigu ali, ó Explode ele, explode ele Vai, 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 vai Errou, Gamigu, não, não, não Calma, calma Ô, caiu Vou explodir a tudo, entendeu? O que vocês estão falando? Explode, explode Ah, mas quer dizer então Que é esse jacarezinho doce Que tá aprontando aqui de novo Né, eu vou fazer você subir Agora de uma vez Suba Eu sou a Pomme Não, caiu Era a Pomme A gente trocou de corpo Jax, o que você fez? Ah, mas era a Pomme Como é que eu ia saber disso? Não tava com o meu X-ray ligado Agora eu tô sem bateria no cajado Só amanhã Que peninha Jax, o que você foi fazer? Cara, a gente tava só brincando Isso é tudo culpa sua? Não, não Porque tu não avisou Eu não acredito Não Pomme Como é que a gente vai trazer de volta? Não Volta, Pomme Nivalta Tchau, tchau